Olá, seja muito bem-vindo para mais uma matéria aqui no nosso canal. Caso Flor Bevis, a repercussão que o áudio que nós publicamos na nossa última matéria aqui no nosso canal relacionado ao caso Flor Bevis. Vamos trazer para vocês aqui agora a repercussão que está causando esse áudio, uma conversa vazada entre familiares da parlamentar, o seu irmão e a sua mãe biológica em uma conversa que traz bastante informação sobre o tratamento sofrido ou o tipo de tratamento que a mãe biológica da Flor Delis recebe. Vocês vão também acompanhar aqui agora nesse canal, assistam até o fim da nossa matéria porque tem informação forte, Brasil. Então, o áudio que nós publicamos, os créditos foram dados ao Paulo do canal, no entanto que, aliás, mais uma vez queremos parabenizá-lo, inclusive entrou aí na nossa matéria, comentou e é isso aí, nós estamos aqui para prestar um bom serviço na plataforma e a humildade precede a honra, como diz o sábio Salomão. Vou trazer para vocês aqui também, Brasil. Este áudio vai repercutir em Brasília. Vou trazer para você aqui o assistente de acusação, doutor Ângelo Máximo, que também assistiu a matéria, entrou em contato comigo e nós batemos um papo. Vou trazer para vocês aqui agora essas e outras informações, mas antes, Brasil, deixa eu lhe pedir aquele pedido que sempre faço, que é de praxe, chega deixando o like, se inscreva no nosso canal, você que está passando por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora que só estamos na introdução, aciona o like, se inscreva no nosso canal e dá uma olhada, que é importante para você que é inscrito ou não, acionar o sino da notificação, para vocês não ficar de fora das matérias que vamos compartilhar aqui no nosso canal. E uma pergunta que eu sempre faço, de que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha nessa matéria? Então vamos lá, Brasil! De olho nos fatos Brasil! Vamos lá, gente! Eu tomo um gole d'água porque o negócio é forte. Vamos lá! Pois bem, o áudio que foi compartilhado já causou uma repercussão a nível nacional. Olha, Brasil, eu, particularmente, eu não pensei que traria tanta repercussão. Claro que a gente sabe que todo assunto relacionado ao caso Flor Delis, todo mundo quer saber a notícia, o desfecho do caso Flor Delis, o paradeiro, a deputada federal, se ela vai ser caçada ou não, que fim vai dar essa história. Ainda tem gente que não acredita, que dizem que vai acabar em pizza, mas eu ainda acredito na justiça, que os verdadeiros culpados devem pagar e devem assumir a autoria desse crime. E nós temos a certeza que está próximo, muito próximo. E como eu mesmo já trouxe aqui, a juíza tem pouco tempo, ela tem pressa. A meu lentíssima doutora, a juíza Neariz, ela tem pressa. E este áudio, já quero adiantar para vocês que vai chegar até as mãos da justiça. Segura aí, que eu vou trazer essa informação para vocês. Detalhe, este áudio que foi compartilhado, inclusive não só aqui na plataforma do YouTube, já existe portais que já estão compartilhando, nas últimas 24 horas, esse áudio. Tem um site, um portal de notícias evangélicas, que já publicou esta matéria. Já a minha esposa me chamou e trouxe para mim e mostrou, olha aqui. Só que eu falei para ela, está atrasada aí, minha filha, porque já foi no ar, lá no canal do Paulo, no entanto. E também nós trouxemos a matéria aqui, então já está atrasada. E outros canais, provavelmente, vários canais vão comentar sobre esse assunto. Então a gente entende que já foi compartilhado em várias redes sociais, várias redes sociais. Então, várias pessoas entraram aqui na nossa matéria, inclusive o Paulo, no entanto, entrou, parabenizando o nosso canal, pelo nosso trabalho, porque a recíproca sempre será verdadeira, Brasil. Eu estou aqui na plataforma desde 2009 e eu reconheço o trabalho, eu sei como é chegar, até chegar a matéria aí no seu dispositivo, seja ele móvel, seja no seu notebook, seja no seu tablet, enfim. Até chegar a matéria, dá trabalho para fazer, como diz uma escrita aqui no nosso canal, dá trabalho. Temos que apurar a veracidade do assunto, temos que ter seriedade, temos que trazer verdade com voz de responsabilidade. A preocupação não é um sensacionalismo, muito pelo contrário, ninguém está preocupado com números, é importante? Nem sempre. A nossa maior meta, nosso maior objetivo é trazer informação. Isso é um trabalho jornalístico, é informação. Pois bem, Brasil, muitas pessoas comentando, esse áudio tem que chegar, esse áudio tem que chegar na mão do desembargador, esse áudio tem que chegar na mão do Ministério Público, esse áudio tem que chegar, e olha, a voz profética, esse áudio tem que chegar nas mãos do doutor Ângelo Máximo. O que aconteceu, Brasil? O doutor Ângelo Máximo responde esse comentário de uma escrita que não graveu o nome, que está aí no nosso canal, você que comentou, pode deixar o comentário aí, uma escrita comentou que esse áudio deveria chegar até o conhecimento do doutor Ângelo Máximo. O doutor Ângelo Máximo, ele comenta, dizendo que se o áudio chegar até as suas mãos, com certeza ele iria levar esse áudio, conduzir até a justiça. Pois bem, todo mundo sabe que esse áudio é um áudio bastante revelador. Aliás, esse áudio, que na minha modesta opinião, é um áudio que fala de maus-trato para uma idosa, e lembrando que este áudio, se a parlamentar, que todos têm direitos de defesa, ela quisesse manifestar, se a parlamentar, a deputada federal, Flor Delis, quisesse manifestar, contrário a essas informações contidas nesse documento, nesse áudio, porque agora não é simplesmente um áudio, não é simplesmente um arquivo de áudio, já se tornou um documento. E detalhe, áudio que revela que a mãe sofre maus-tratos, uma senhora, para quem teve dificuldade para entender, uma senhora que se queixa com um filho, eu não sei se é mais novo, se é mais velho, mas a informação, inclusive, inclusive, traz a informação que, neste áudio, o próprio irmão da parlamentar, ele faz questão de dizer eu sou o único filho de mesmo pai e da mesma mãe. Fala também, de certa forma, de abandono por parte da parlamentar, segundo este áudio, com a sua família. E a mãe da Flor Delis, bastante, vamos dizer, decepcionada, porque a mãe cuida do filho, para um dia o filho cuidar da mãe. Mas cuidar não é simplesmente dar um quarto, botar um cômodo da casa, botar uma cama, um candinheiro, como diz a Bíblia. Não. Tem que ter tratamento, tem que assistir, cuidar da saúde, exames periódicos, periódicos, peri... Exame de rotina. Aí, olha o detalhe, Brasil. O que este áudio revela, que também, confirmando outros relatos, inclusive, de testemunhas que depuseram contra a parlamentar, que as crianças sofrem maus tratos. Um áudio também que revela que as crianças sofrem maus tratos por parte da empregada. Eu não sei quem é empregada, não me interessa saber. A justiça vai fazer o papel dela, como já vem sendo feito. Então, o detalhe importante é que o áudio revela o porquê que a mãe da Flor Delis saiu da comunidade de Acarezinho. Segundo ela, ela foi a chamada de assassina. Segundo, está no áudio. Bem lembrado aqui. E o detalhe que mais traz espanto, inclusive, alguém comentou... Ah, gente, Brasil, é muita informação, Brasil. Fica até o final. É muita informação. Eu não posso atropelar os assuntos. Então, o áudio, ele revela os bastidores dentro da família original, família verdadeira da parlamentar, que não tem o mesmo tratamento. Inclusive, o irmão vai dizer assim, que ganha bem, uma deputada federal, ela é uma autoridade. E como pode deixar uma bagunça nessa casa? Por isso que aconteceu um homicídio aí. É por isso que os filhos estão presos. Uma autoridade, uma casa cristã... Segundo, isso é uma denúncia do próprio irmão da parlamentar. Isso é uma bomba que estourou o Brasil. Isso é uma bomba. E o próprio irmão diz uma autoridade. É uma deputada federal. É uma autoridade. Um lar cristão não pode ser desse jeito. Alguém tem que votar de castigo. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não pode acontecer. É por isso que os filhos estão presos. e a mãe deixa vazar aos pouquinhos. Ela vai presa. Outro detalhe que assim como eu estou aqui não estou aqui renarrando trazendo de novo o áudio narrando novamente o áudio a priori é deixar bem claro a gravidade e o porquê que está já repercutindo as autoridades já querem o áudio. Detalhes detalhes um áudio que o próprio irmão da parlamentar agora não é só filho que depois contra parlamentar não é só testemunha de acusação que depuseram contra parlamentar agora este áudio conversa telefônica que foi compartilhada que chegou até a plataforma já repercute a nível nacional e as autoridades querem estar a par deste conteúdo Brasil assim como várias pessoas entraram no nosso comentário comentando aqui comentando lá no canal do Paulo lá no canal do Paulo então aqui parece que está chegando a quem não assistiu a matéria Brasil está aí foi a última matéria postada no canal aliás deixa eu lhes convidar para assistir as playlists dedicado a este caso de trabalho jornalístico de trabalho sério cuja o intuito é apenas narrar os fatos trazer a informação como ela chega para nós então o trabalho jornalístico é isso trazer a informação como ela chega até a nós a Regiane Rabelo assistiu essa matéria no nosso canal que também temos parceria a Regiane Rabelo entrou em contato comigo e falou assim a voz a voz é da mãe do Anderson do carro porque eu conheço a voz dela a voz é do irmão da parlamentar porque eu conheço aí tem mais segundo a Regiane Rabelo Brasil eu peço a vocês para deixar like inclusive é muito mais importante você que não quer perder nada acionar também o sino da notificação porque tem muita coisa aí que vai vir à tona Regiane Rabelo disse essa é a voz da mãe da Flor Delis e outra coisa segundo a Regiane Rabelo ela está pouco se lixando ela está pouco se lixando eu levei a mãe segundo a Regiane Rabelo eu levei a Brasil eu levei a mãe da parlamentar para colar o dente qual era um dos assuntos tratados no áudio qual era um dos assuntos tratados no áudio que a Flor Delis por ser parlamentar tem direito a vários tratamentos inclusive não levou a sua mãe para um tratamento detalhe a mãe de uma parlamentar com dente caído Brasil já é vergonha para quem nem precisa ser parlamentar imagine para quem é para o salário que ganha e o irmão lamenta enquanto isso a secretária ganha um mundo de dinheiro para ficar deitada na cama Regiane Rabelo disse que é verdade eu já levei a Regiane falou comigo por telefone eu já levei a mãe da Flor Delis para colar o dente e aí gente comentem aí Brasil deixe teu comentário deixe o comentário compartilha essa matéria compartilha o que será que acontece que a parlamentar não dá o verdadeiro tratamento para sua mãe uma senhora idosa e tem gente que comenta quem é especialista comenta aí o tipo de gravidade os órgãos competentes tomar uma uma medida existe existe acusação grave abandono maus trato ao idoso essa informação que já está circulando compartilhada em várias redes sociais eu tenho a certeza que a parlamentar já está a par ela tem o direito de vir a público e se posicionar outro ponto outro ponto importante é que o irmão da parlamentar relatou o seguinte para a mãe não beber nada não bebe nada aí mãe não toma nada que oferecer nada não bebe nada não toma nada aí a mãe eu faço a minha comida eu faço a minha comida com todo respeito a senhora que merece ser bem tratada inclusive disse que foi camelô cuidou tratou fez o que tinha que fazer para agora uma idade uma idade que merece respeito um tratamento digno acompanhamento e o filho que infelizmente muito indignado tem até gente cogita outras informações que eu não quero falar aqui como que esse áudio chegou a público não importa o que importa é a verdade Brasil não importa a verdade a verdade é que importa ponto 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 doutor Ângelo Máximo para você que guardou até o final doutor Ângelo Máximo entre em contato comigo depois de ele responder uma das inscritas se esse áudio chegar tem minhas mãos eu vou endereçá-lo ao destino certo doutor Ângelo Máximo já se manifestou Brasil ora quem é quem é o doutor Ângelo Máximo assistente de acusação doutor Ângelo Máximo que já tem viagem agendada a Brasília a fim de cumprir o seu papel contra a parlamentar como assistente de acusação como e também como defesa da família do pastor antes do carmo e sobretudo um advogado que está trabalhando um trabalho sério árduo sem ganhar sequer um centavo para custear os seus honorários vai a Brasília e ele já solicitou o arquivo de áudio ele já tem material e ó Brasília o áudio que já está repercutindo a nível nacional terá endereço novo Brasília o assistente de acusação que inclusive pediu fez uma petição na última audiência e nas anteriores que fosse compartilhado ao conselho de ética alguns relatórios depoimentos que foram bastante contundentes contra a parlamentar inclusive tem uma entrevista aqui Brasil vai lá na playlist dedicada ao caso Vlodelis entrevista exclusivo caso Vlodelis entrevistas exclusivas ele tem um relatório que já está encaminhando está só aguardando voltarem de recesso parece que agora em fevereiro e vai ser reformulada aí vai sofrer uma reformulação na Câmara de Deputados e ele quer estar lá a fim de reivindicar fazer cumprir o seu papel representando a Justiça do Rio de Janeiro e principalmente como assistente de acusação o doutor Ange no máximo tem cartas na manga fora este fora este áudio existe outros arquivos que está em poder do doutor Ange no máximo que já foi acautelado para que seja provado cada vez mais aquilo que já está mais do que provado não existe mais do que provar mas as provas já foram o suficiente agora Brasil na próxima audiência o doutor Ange no máximo prometeu acautelar este áudio para que cheguem em mãos da merentíssima doutora juíza Neariz Brasil olha a força que tem um trabalho sério o trabalho quando ele é sério quando você tem responsabilidade com a verdade e com voz de responsabilidade as coisas fluem e o trabalho principalmente da imprensa e dentro desse trabalho independente aqui do nosso canal de outros canais que eu respeito todos fica uma lição que nós chamamos de aquilo que o povo gosta muito é a notícia chegando para que a voz não venha se calar a voz que não pode calar é o clamor pela justiça o Brasil e o mundo povo da Suíça da Alemanha dos Estados Unidos Reino Unido do Mercosul e todo o Brasil Europa todo o Brasil que clama por justiça se é parlamentar que diz ser inocente que prove e que os verdadeiros culpados que estão envolvidos nesse caso que sejam de fato que se cumpra a justiça e eles paguem por ter cometido esse crime horroroso triplamente qualificado e este áudio está sendo um divisor de águas fora outros arquivos fora todas as informações que ora nós já tivemos o Brasil inteiro já é público por parte dos portais e o canal A Voz Profética que eu digo que particularmente com exclusividade esteve lá no plenário acompanhando todas as oitivas e temos muitas informações muita informação para trazer aqui para o canal e para o nosso público detalhe Brasil então este áudio que já repercutiu ainda vai repercutir muito mais na próxima audiência e quando voltar de recesso em Brasília o assistente de acusação já se manifestou favorável em conduzir esse áudio até as autoridades competentes do nosso Brasil deixa aí no teu comentário deixa aí no teu comentário a sua opinião qual é qual é a sua opinião quanto a esta notícia essa informação que ora trago aqui para o canal e para vocês é claro deixa aí deixa aí no comentário prometo que sempre que tiver uma autorização uma novidade estaremos aqui trazendo para vocês as informações se inscreva no nosso canal deixe o like é muito importante o seu like ajuda o nosso canal me ajuda a ir mais longe não é a minha voz é a nossa voz é a voz do povo é a voz de Deus de outros fatos Brasil até a próxima matéria tchau 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 Obrigado.